Antes de começar o vídeo, já peço a vocês que fiquem até o final, já que o vídeo de hoje é um giro de notícias. Vamos falar do áudio do Coelhão da Serrinha, a guerra no morro do macaco e a prisão de um chefe do TCP. Bora pro vídeo! Na madrugada desse carnaval, dia 11 de fevereiro, enquanto todos se divertiam na rua, traficantes do Comando Vermelho tentaram mais uma vez tomar o morro do macaco, em Vila Isabel. O tiroteio foi intenso, e até o momento, traficantes do TCP permaneceram no morro. Não temos notícias de mortos ou feridos. Áudio do Coelhão da Serrinha obrigando o morador da Serrinha a pagar em água para ajudar no orçamento do morro. Pura mancada. Escutem o áudio. No dia a dia que tem os parentes que estão aí, que estão falando, se você vai falar, já passa a visão, tem que pagar a água, que o bagulho é sem a insensão, se você for. A do seu amigo aí que está no dia a dia tirando o doze na visão aí, fora isso, o ideia é mais, com o que o toque do nome? É para pagar, porque é para ajudar a comunidade. É para Canadians com a insensão, se não fica fácil, toma breve. É para pagar, senão o bagulho fica com os carilla policies. Então como? Já faça visão para os parentes que estão aí, tá só uma associação lá, que é aquele jitão, vai ter que pagar. Preso na Paraíba, o traficante divulga o Mustang, chefe do tráfico no Conjunto do Amarelinho, dominado pelo TCP. Na terça-feira, dia 7, policiais prenderam o Leonardo Alves da Silva, mais conhecido como Mustang. Mustang é considerado o gerente-geral do tráfico no Conjunto do Amarelinho, localizado no complexo de favelas do Acari, zona norte do Rio de Janeiro. A operação que levou à prisão de Mustang teve início após a morte do inspetor Eleri Ramos de Lemos, da DRE, em 2018. O inspetor foi morto durante uma operação na favela do Acari, território dominado pela facção Terceiro Comando Puro. Segundo investigações, Mustang comandava à distância as operações de tráfico de drogas no Amarelinho. Em parceria com Leilton Medeiros da Silva, o artilheiro, um criminoso procurado pela polícia com passagens por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A ficha criminal de Mustang à extensa inclui crimes como porte legal de armas, tráfico de drogas e homicídios, entre os quais a morte do inspetor Lemos, em 2018 no Acari. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário sobre o assunto, ou uma sugestão de vídeo para trazermos aqui. Não esqueça do like e de se inscrever para fortalecer o canal. Valeu e até o próximo vídeo.